Get above the flow dancing all night long Get above the flow dancing till they break your soul Get above the flow dancing till they break your soul Get above the flow dancing Get above the flow dancing all night long Só lançamento molar O mais gráfico e o truco é o VT Noz Get above the flow dancing all day long O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?